A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos amigos, irmãos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos dando continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos. Nesse momento, estamos no capítulo 17, cujo título é Mediunidade e Vida e Corpo Espiritual. E agora, vamos no sub-item que André Luiz intitulou Formação da Mitologia. E ele nos fala assim, apareceu então a Goécia, ou magia negra, a qual as inteligências superiores opuseram a religião por magia divina, incetando-se a formação da mitologia em todos os setores da vida tribal. Então, vamos pensar um pouquinho. Nessa vida tribal, éramos selvagens, né? Éramos selvagens. E o que caracterizava ali aquele nosso estado selvagem? Na verdade, lembramos de Kardec, quando ele pergunta assim, as almas dos nossos selvagens são almas em estado primitivo? E ele falou assim, não, porque os selvagens já possuem paixões. Aí Kardec pergunta, então as paixões serão um sinal de desenvolvimento, de evolução? Eu dispinto a falar de evolução, não. Desenvolvimento, sim. E a gente vai desenvolvendo através das experiências. Então, o que acontecia naquele momento da vida tribal? Pelas experiências, eu ia reconhecendo as diferenças que existem entre nós. E através das diferenças, eu percebia as habilidades, o que o fulano ou cicano conseguia, o que aquele grupo conseguia e eu não conseguia. Então, eram os sentimentos da inveja, da cobiça, do orgulho, porque eu consigo e o outro não. E essa situação toda vai gerando uma psicosfera baixa, sempre vai gerar uma psicosfera baixa. E, então, eu vou atraindo espíritos que vibram naquela mesma sintonia, naquela mesma faixa. E quem vibra na faixa da inveja, dessa cobiça, desse ciúme, vai fazer o quê? Você vai tentar destruir o outro. É diferente da admiração. A admiração leva a criatura a ter o outro como exemplo, não é? E esse exemplo vai ser copiado através de quê? Do esforço, do trabalho. Às vezes, até perguntando mesmo, muitas vezes, como é que você consegue realizar tanto? Como é que você conseguiu essa conquista? E aí, havia uma troca muito boa. Mas, os sentimentos inferiores levam a criatura a querer a destruição do outro. Nem para ele, nem para mim. Então, começam essas questões da chamada magia negra, ou essa goécia, né? Em que a criatura vai utilizar a espiritualidade, o auxílio da espiritualidade, para destruir os seus semelhantes. E continua André Luiz nos falando assim. Numes familiares interessados em favorecer as tarefas edificantes para levantar a vida humana a nível mais alto, foram categorizados na conta de deuses, em diversas faixas da natureza. E, realmente, através dos instrumentos humanos mobilizáveis, esses genes tutelares incentivaram, por todas as formas possíveis, o progresso da agricultura e do pastoreio, das indústrias e das artes. Então, assim, primeiro, a criatura queria destruir o outro. Aí, esses espíritos vão chegando, né? Que tem esse sentimento análogo. Mas, olha o que as inteligências superiores, esses espíritos responsáveis pelo planeta, opuseram a isso, a questão da religião. Então, esse sentimento da religiosidade, ele é um sentimento anti-magia. Anti-goécia, vamos dizer assim, né? Anti-magia negra. Esse sentimento. E, nesse sentimento da religiosidade, quais foram os espíritos que foram usados? São aqueles espíritos altaneiros? Necessariamente, não. Mas, espíritos que já possuíam o ideal superior. Almas ligadas ao trabalho, ao progresso, à profunda confiança em Deus. E essas almas, então, foram auxiliar o homem no seu trabalho. Porque é através do trabalho que há evolução, o crescimento. É através do trabalho que eu me conheço. E é através do trabalho que eu conheço o outro e passo a respeitá-lo. Então, esses espíritos se aproximaram e incentivaram o progresso da agricultura, do pastoreio, das indústrias e das artes. E aí, eles foram considerados o quê? Gênios, né? Foram considerados deuses. Porque era o entendimento que havia naquele momento. Então, o que foi havendo? A luta entre os espíritos retardados na sombra e os aspirantes da luz encontrou seguro apoio nas almas encarnadas que lhes eram irmãs. Desde as eras recuadas, empenharam-se o bem e o mal em tremendo conflito, que ainda está muito longe de terminar, com base na mediunidade consciente ou inconsciente. Técnica ou empírica? E é muito interessante quando ele fala aqui, né? Nessa mediunidade. Olha só, meus amigos. Ele está falando setores da vida tribal. É sempre importante a gente começar a pensar ou continuar a pensar que a mediunidade é de todo o sempre. Daí, fica bem fácil nós entendermos o conceito lá no livro dos médiuns, 159, né? Que fala do homem sentindo a influência dos espíritos. Toda criatura que sente é, de fato, médium. Essa faculdade não constitui privilégio exclusivo. Isso é fantástico. Então, o homem tribal tinha, sim. E, em princípio, é outra questão. É de acordo com o meu sentimento, é de acordo com o meu foco, com o meu conhecimento, que eu vou atrair os espíritos. Então, ele fala que tem até a questão da magia, que é da destruição do outro, né? E vamos pensar, meus amigos. Eu tenho pensado muito nas nossas reações diante do nosso dia a dia. Quantas vezes isso que ele chama de goécia, magia negra, a gente é intérprete disso. Naquela hora em que eu tenho muita raiva e vibro pelo mal quando chega uma notícia. Naquela hora em que eu abraço determinadas ideias, né? Como pena de morte, como aborto, como... Eu acho que tem que ser assim mesmo. Vibro para que o outro se suicide. Essas são as suas todas, que eu acho. Essas ideias materialistas. Nem que seja por um momento, meus queridos. Eu acabo atraindo essas forças que vão utilizar esses espíritos, vou falar a palavra espírito, que vão utilizar meu fluido e vai contribuir. Vai engrossar a fileira do mal. E aí, quando o André Luiz fala, né? Que essas inteligências superiores colocaram a religião para contrapor a esse movimento do mal, né? É proporcionando progresso através do trabalho, quer dizer, na agricultura, do pastoreio, nas indústrias e nas artes, é a gente pegar com todo o nosso empenho, com o nosso vigor, essas áreas. E o que eu posso contribuir para o progresso da agricultura, né? E ali a gente tem, assim, de forma pequenininha, posso fazer uma hortinha doméstica? O pastoreio, vamos colocar aqui o cuidado que determinadas pessoas têm, né? Com animais, muitas vezes ajudando a quem cuida, com animal abandonado, dessas causas que as pessoas pegam bem, né? Das indústrias, das artes, qual é a beleza, qual é a ocupação que eu posso ter para mudar o foco do meu pensamento. E aí, André Luiz vai nos trazer um outro subtítulo, que é função da doutrina espírita. E aí, ele diz assim, forçoso reconhecer, todavia, que a mediunidade, na essência, quanto à energia elétrica em si mesma, nada tem a ver com os princípios morais que regem o problema do destino e do ser. Que quando ele fala aqui, pode ser consciente ou inconsciente, técnico ou empírica, a mediunidade em si, ela não tem a ver com moral. O uso é que tem a ver. E aí, ele continua, dela, da mediunidade, podem dispor, pela espontaneidade com que se evidencia, sábios e ignorantes, justos e injustos, expressando-se-lhe desse modo a necessidade de condução reta. Quanto à força elétrica, exige disciplina a fim de auxiliar. Esse motivo, porque os orientadores da... Desculpa, eu vou até voltar um pouquinho. Ele fala da condução reta, né? E fala da força elétrica com disciplina. Porque é assim, né? Se a força elétrica não for disciplinada, vai dar choque, vai causar incêndio. Se a nossa energia elétrica não for cuidada, teremos, assim, grandes desastres. Daí a necessidade da manutenção, assim também é a mediunidade. Ela é neutra. Se ela não for cuidada, se ela não tiver... É a disciplina, ao invés de auxiliar, ela vai ser o elemento de atropelo. E continua, André Luiz falando assim, esse o motivo, porque os orientadores do progresso sustentam a doutrina espírita na atualidade do mundo por chama divina, cristianizando fenômenos e objetivos, caracteres e faculdades para que o evangelho de Jesus seja, de fato, incorporado às relações humanas. Então, a gente sempre estuda e ouve os companheiros falarem e acatamos essa ideia. Não é só o momento do exercício mediúnico. Mas, sim, é no nosso dia a dia. Essa relação é constante. Então, se é médio, 24 horas por dia. E aí eu tenho que ver, né? O evangelho de Jesus está incorporado nas minhas relações. Eu não estou falando de ser santo, não, gente. Mas a gente lembrar do evangelho. E para lembrar, eu tenho que conhecer, eu tenho que estudar. Será esse assunto do meu interesse? Como é que eu estou opinando das minhas questões? Como é que eu estou interagindo com o outro? Tudo isso são fatores relevantes para que a gente exerça a mediunidade de uma forma disciplinada para o auxílio e não para a destruição do outro, como naquele período tribal nós fazíamos. E ele continua nos falando assim. Como nas intervenções cirúrgicas, em que tecidos são transplantados com êxito para a melhoria das condições orgânicas, é indispensável nos atenhamos ao impositivo das operações mediúnicas, pelas quais se efetuam proveitosas enxertias psíquicas, com vista da difusão do conhecimento superior. E aqui ele traz lindamente o exercício da mediunidade com Jesus. O exercício consciente da mediunidade. O exercício dessa mediunidade que ela é útil, ela é estuante e ela divulga. Ela divulga pela palavra, ela divulga pelo gesto, ela divulga pelo exemplo, ela divulga pelo sentimento, ela divulga pela qualidade vibratória que ela expressa onde estiver. Então, amigos, é isso que estamos fazendo nesse momento, através das ondas amigas, queridas da Rádio Rio de Janeiro, que com certeza vai melhorando a qualidade vibratória do ambiente, dos nossos lares, do setor, aonde a gente está, nosso ponto de origem, a gente sintoniza com a rádio, a gente está sintonizando com uma energia limpa, vamos colocar assim, com uma energia limpa, sustentável, ecológica, espiritualmente falando. Então, tudo isso vai melhorando, vai nos dando campo para pensamentos superiores, para aspirações superiores. E essa é a função da doutrina espírita na nossa vida. Por isso, estamos no capítulo 17 do estudo da obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, cujo título é Mediunidade e Corpo Espiritual. E encerramos o sub-item Função da Doutrina Espírita, para entrarmos no item seguinte, que tem como título Mediunidade e Vida. E André Luiz fala assim, eminentes fisiologistas e pesquisadores de laboratório procuraram fixar mediunidades e médiums a nomenclaturas e conceitos da ciência metapsíquica. Entretanto, o problema, como todos os problemas humanos, é mais profundo, porque a mediunidade já está restrita a própria vida. Não existindo, por isso mesmo, dois médiuns iguais, não obstante a semelhança do campo das impressões. E aí, muitas vezes, a ciência, os pesquisadores, eles procuram estudar a mediunidade dentro de uma caixinha, dentro de um quadradinho, dentro do sistema classificatório absoluto. E aí a gente vê a beleza de Kardec quando ele vai dividindo. E tem muita, quanto a execução, quanto a técnica, quanto... E ele vai colocando lá as diferenciações. Mas, mesmo assim, não fecha tudo. Por quê? Mesmo dois médiuns, tendo semelhança no campo da impressão. Por exemplo, dois médicos psicógrafos, ou dois médicos psicofônicos, mas, mesmo assim, a mediunidade, ela está relacionada à própria vida do médium. Como cada um de nós tem uma vida diferente, nós não teremos dois médicos iguais. Não existe isso. É só para a gente ficar tranquilo, porque às vezes a gente fica assim, engraçado, eu não sinto como fulano, e não vai sentir mesmo. Porque a vida do outro é daquele jeito. Como ele vive, a minha é do meu jeito. Percebemos, amigos. E André Luiz continua a nos ajudar assim. Por outro lado, espiritualistas distintos julgam-se no direito de organizar-lhe os serviços impedindo a eclosão, encarecendo-lhes os suportos perigos, como seres próprios, mentalizando os argumentos que avocam, não estivessem assimilando por via mediúnica, as correntes mentais intuitivas, contendo interpretações particulares das inteligências desencarnadas que os assistem. Então, tem correntes espiritualistas que são contra a expressão mediúnica. E tem um até que fala, isso aí vocês pegam os cascados do astral, toda essa questão. E aí, no momento que a criatura fala isso, escreve isso, divulga isso, ele está, na verdade, sendo médium. Médium de quê? de espíritos desencarnados que partiram com essa linha de pensamento. E aí eles continuam a fazer desse jeito, do mesmo jeito. Vamos perceber, não é? E André Luiz continua nos esclarecendo assim. A mediunidade, no entanto, é faculdade inerente à própria vida. E com todas as suas deficiências e grandezas, acertos e desacertos, é qual o dom da visão comum, peculiar a todas as criaturas, responsável por tantas glórias e tantos infortunos na Terra. Ah, meus amigos, se nós tivéssemos, conforme o dizer de Jesus, olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós veríamos quantos fenômenos mediúnicos acontecem no nosso dia a dia de forma inconsciente. e de forma inconsciente a gente vai modificando o roteiro, a gente vai interferindo, a gente vai atraindo, a gente vai, muitas vezes até, realizando melhor. Quantas vezes a gente realizou aquilo que era considerado impossível graças a uma imensa, bondosa, generosa assistência espiritual. E algumas vezes a gente nem se deu conta dessa beleza, dessa ajuda, desse exercício de gratidão que quase sempre é esquecido. Então, continua André Luiz a nos falar, ninguém se lembrará, contudo, de suprimir os olhos porque milhões de pessoas afastem-se de circunstâncias imponderáveis de evolução, dele se tenha valido para perseguir e matar nas guerras de terror e destruição. urge iluminá-los, orientá-los e esclarecê-los. E aqui o exemplo dele é ótimo, porque algumas criaturas, algumas coisas espiritualistas falam, não, é bom não ter a mediunidade, não, porque vai atrair espíritos imperfeitos. E aí ele vem dizendo, então, os olhos, muitas vezes, são maus, a visão, a visão é boa, mas o olhar é mau, é negativo. Por isso, a gente vai cegar os homens? Olha a pena de talião que tinha, olho por olho, dente por dente. Mas não é pelo fato de existir aquela lei, aquela pena, que a humanidade se tornou boa de uma hora para a outra. Foi a partir do processo de educação, da compreensão. Então, por isso ele fala, urge iluminá-los, orientá-los e esclarecê-los. Também, a mediunidade não requisitará desenvolvimento discriminado, mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de sims. É por isso, meus queridos, que a gente, quando chega a casa espírita, a gente não é colocado, de uma forma geral, logo, logo, no trabalho mediúnico. Quando fala aprimoramento da personalidade mediúnica, cada um de nós é convocado ao estudo, cada um de nós é convocado ao trabalho, cada um de nós é convocado a ver na mediunidade uma ferramenta para finalidades nobres. A gente aprende, lembra, da mediunidade gratuita, não só no sentido de receber coisas materiais, não, mas até na questão moral, porque muitas vezes a pessoa acha que se ela trabalhar mediunicamente não terá mais nenhum problema em sua vida. E aí a casa espírita desmistifica essa questão. Pelo contrário, os problemas são meus. As dificuldades de aprimoramento, a necessidade, vamos dizer assim, de aprimoramento, evolução, é coisa minha. Mas eu vou ter, através de uma mediunidade bem trabalhada, bem orientada, disciplinada, mais um recurso para que eu possa passar cristalmente por minhas provas. E isso é aprimoramento da personalidade mediúnica. Eu vou ter no serviço ao bem aquele conteúdo de alegria moral que vai me levantar, vai me sustentar naquele momento das dores é muito grande. A simples lembrança vai levantar o meu ânimo. Então ele coloca, vou ler novamente, também a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de fins para que o corpo espiritual, modelando o corpo físico e sustentando, possa igualmente erigir-se em filtro leal das esferas superiores, facilitando a ascensão da mediunidade aos domínios da luz. Então essa é a visão da mediunidade segundo a doutrina espírita, segundo a compreensão que temos do evangelho de Jesus. respeitamos, como sempre, é um direito aqueles outros companheiros que pensam na mediunidade de uma outra forma, mas a gente entende e a gente vai assim aprimorando esse entendimento com a própria prática que é uma ferramenta para ser bem usada. é um instrumento que a misericórdia divina está nos dando para nos aproximarmos de Deus, que foi o tema que a gente trabalhou, é optar pelo bem e se aproximar de Deus. E quando eu tenho contato com criaturas, e aí eu até brinco, criaturas que estão no futuro, por quê, gente? Porque o futuro nosso vai ser desencarnado. Então quando eu tenho contato com criaturas que vivem o futuro, esse futuro, que muitas vezes vivenciaram no presente uma realidade semelhante à minha, eu tenho tempo, olha a misericórdia divina, de mudar, de redificar muitas questões da minha vida, de replanejar muitas decisões, eu tenho tempo disso, graças ao abençoado contato mediúnico, graças ao abençoado a certeza dessa proteção espiritual, que esses benfeitores espirituais têm por cada um de nós em particular e por todos nós coletivamente. Graças, gente, a abençoada possibilidade que a casa espírita vem oferecendo ao longo de todo esse tempo para a gente exerger mediunidade, aprimorar a nossa personalidade mediúnica e conquistarmos nobreza em termos da finalidade da nossa própria existência. Então, a gente agradece ao médio Valdo Vieira que recebeu essa mensagem em Uberaba no dia 26 de março de 1958. Muita paz! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.